Bom dia, amigos e amigas do N3Cast, é a vossa virada, eu estou Luís Magalhães aqui com mais um vídeo para vocês e quero falar durante alguns minutinhos acerca, mais uma vez, da controvérsia sobre a Playstation, sobre a Sony fechar a loja da Playstation Network para a Playstation 3 e para a Playstation Vita. E quero falar num ponto específico, mais uma vez, óbvio, para mim, como uma pessoa que gosta de saber da preservação dos videojogos que gosta de ter as suas coleções, tanto físicas como digitais, sempre acessíveis, preocupa o facto destas lojas estarem a ser fechadas, a serem encerradas e até à data não há nenhuma solução para se voltar a readquirir esses jogos e também não há nenhuma solução para o futuro, para as pessoas que já compraram esses jogos, para que se puderem fazer download. Sabemos que os servidores não vão fechar automaticamente, mas um dia fecharão. Portanto, essas coisas, como já fecharam, por exemplo, penso que os da Wii, e as coisas que as pessoas compraram ficarão perdidas para sempre. Ou seja, ou as têm no disco-regido da consola, ou não as podem sacar mais. Isso eu acho que é lamentável, e eu não tenho uma solução para isso, mas eu quero falar um bocadinho acerca da questão dos jogos serem acessíveis, se podermos comprar os jogos, porque neste momento é isso que confrontamos. e nesse ponto, nesse aspecto, eu acho que a situação do físico versus o digital continua a favorecer o digital. Porquê? Aqui está o meu raciocínio. Muitos jogos físicos já não se vendem lá de nenhum, não é? Essa é a verdade. A verdade é que, por muito bons que os físicos sejam, por muito bons que os jogos físicos sejam, a verdade é que eles são tiragens limitadas e acabam-se por serem tiragens limitadas, enquanto que o digital é limitado. Ou seja, se o objetivo é que os jogos estejam sempre disponíveis para vender, então o digital é uma forma de transmissão superior, quando bem feito, como por exemplo a Gogi faz. Por exemplo, ok, podemos dizer ah, mas os jogos físicos dá para vender em segunda mão. Sim, mas continua a ser um bem limitado e isso vê-se. Eu posso dizer que hoje é possível comprar uma cópia do Panzer Dragoon de Saga, ou do Glass Rose para o PlayStation 2, ou do Shining Force 3 para o Sega Saturn, mas o facto deles existirem à venda na eBay, digamos, não quer dizer que eles estejam acessíveis. Muito poucas pessoas estão disponíveis para dar o valor que as pessoas neste momento pedem por esses jogos. Enquanto que até ao momento, até ao momento em que a Sony decidir desligar a loja, que nós sabemos que vai acontecer alguns em junho, eles já disseram o dia em que não me estou a lembrar. Vocês podem comprar uma cópia de um jogo de PlayStation 2 que na eBay vos custa 300€, vocês podem comprá-lo na loja da PlayStation 3, através dos jogos retrocompatíveis que estão à venda, comprá-lo, fazer download dele, tê-lo no vosso disco rígido. E custa-vos o preço de um jogo normal. Então, neste aspecto, a distribuição digital é claramente superior à física porque é ilimitado, não é? Neste momento, se eu disser onde é que é mais fácil comprar jogos de PlayStation 2 ou até jogos de PlayStation 3 até, os mais raros pelo menos, muito mais fácil digitalmente. Há uma quantidade infinita, estão lá, salvo alguns casos muito específicos como o Scott Pilgrim, em que por motivos de licença as publicadoras os tiram, a grande maioria dos jogos que foram disponibilizados para ser comprados nestas lojas vão estar lá até ao dia em que a loja feche. E eu não acho que isto seja isto só por si, se fosse apenas isto. Eu acho isto difícil de criticar, da mesma forma que eu não posso criticar uma loja de videojogos física por não ter jogos de Nintendo, não é? Eu posso gostar que eles tenham, se eles os tiverem, mas eu não os posso criticar, não é? Não posso dizer ah, essa loja não presta porque não tem jogos de Nintendo, não é? Eu percebo, não compensa para as pessoas terem em stock, provavelmente a maioria já não se produz, etc, etc, etc. Portanto, vou estar a reclamar para quê? Nesse aspecto o digital é marcadamente superior. O único, único problema aqui não é a pessoa deixar de poder comprar. É claro que eu acho triste, eu gostava que estes jogos estivessem à venda infinitamente. Mas eu não acho que isso seja um problema tão grande quanto a pergunta de o que é que acontece depois da pessoa ter comprado. Aí é que é o meu problema. O meu problema é o que se passa depois da compra, não é? As pessoas sabem, a loja vai fechar, ok, temos que fazer as compras agora. Isso não é ideal, mas eu acho razoável. O que eu não acho razoável é o, ah, um dia vamos desligar estes servidores e aquilo que vocês compraram desaparece. Isso já é mais complicado, isso já é mais complicado, mas eu acho que para as pessoas que estão a dizer físico para sempre e só precisamos de jogos físicos e etc, etc. Eu acho que isso é uma opção um bocado equivocada. Porque os jogos físicos por definição nunca podem ser para sempre. A venda deles, claro. Os que vocês compram, desde que tenham algum cuidado com ele e tenham sido fabricados de forma cuidadosa, tendencialmente durarão mais que uma vida humana. Mas o estarem à venda não é para sempre. Pelo contrário, a disponibilidade de um jogo físico à venda vai ser quase sempre muito menor do que a sua disponibilidade digital. Portanto, há isso a considerar. Eu acho que a distribuição digital é super importante para a preservação dos videojogos. Acho que é muito mais prática e muito mais interessante e muito mais plausível do que a questão dos jogos físicos, dos jogos em caixa. Mas, e isto é um grande mas, a forma como esses dados estão empacotados e disponibilizados ao comprador interessa. E é por isso que eu gosto muito de apoiar no pc.gog.com, porque realmente esses jogos, uma vez comprados, são efetivamente esse conteúdo digital é realmente de quem os comprou e não lhes pode ser retirado. Mesmo que um dia a GOG vá à falência, a GOG fecha a loja, os servidores sejam desativados, os compradores têm a possibilidade de fazer download, fazer as cópias de segurança que os quiserem e digitarem para sempre. Portanto, é aqui que eu me encontro, gravar este vídeo realmente para fazer com que as pessoas que estejam a usar isto como uma machadada no digital pensem um bocadinho. Parem um bocadinho para pensar. O digital tem muitos pontos positivos sobre o físico e são pontos importantes que nós não podemos descartar só porque isto, neste caso, está a correr mal. E lá está mais uma vez o que a Sony faz. Se a Sony realmente desligando os servidores, isso é indesculpável, mas isso é uma história. Vamos separar as coisas. Uma coisa é uma loja fechar. É legítimo uma loja fechar. Outra coisa é nós não termos acesso às coisas que já comprámos. São coisas diferentes e convém saber separá-las e discursar sobre cada uma individualmente. Luís Magalhães para o N3. Caso se gostaram, por favor, façam like, partilhem, subscrevam. Até à próxima. Fiquem bem e joguem muito. www.n3.net